Oi gente, hoje a nossa gravação foi com o obstetro humanizado, Paulo Noronha, ele e a Paula Leal, obstetriz, foram as nossas últimas entrevistas e agora a gente ia começar uma fase crucial do nosso documentário, que é a fase de gestão, que define muito bem o que vai ser o projeto final e a gente espera fazer um trabalho muito bem feito a altura das nossas entrevistas. E vocês aguardem o documentário Movimento Pela Vida. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal no Youtube, compartilhe com todo mundo e até mais. Vem com a gente. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma